O fato é o seguinte, o centro da política que o Lula defende, o PT defende, é uma política de retomada do crescimento econômico, principalmente com base num desenvolvimento industrial que o Brasil tem condições de fazer, tem conhecimento, tem tecnologia, tem condições materiais de fazer do ponto de vista de matérias-primas e conhecimento, e tem, ao mesmo tempo, com essa retomada, promover um processo de distribuição de renda, geração de emprego e distribuição de renda. Então, nós não queremos fazer retomada do desenvolvimento para que haja concentração de renda. Se você pegar naquele governinho do Michel Temer, teve um periodozinho de crescimento, mas com fortíssima concentração de renda. Agora, com o Bolsonaro, tinha lá um primeiro ano um pouquinho também de retomada, mas a renda concentrou violentamente. Hoje, no Brasil, a indústria que cresce é a indústria de lanchas, a indústria de lanchas de luxo. Eu conversei com um amigo que eu tenho em São José dos Campos essa semana, que eu perguntei o que você está fazendo agora. Ele falou, eu estou vendendo helicóptero e avião. Eu falei, está vendendo bem? Ele falou, está vendendo como nunca. Nunca vendi tanto avião e tanto helicóptero como estou vendendo agora. Então, quer dizer, os bilionários estão ganhando muita grana, enquanto a maioria do povo está perdendo, perdendo renda violentamente. Então, é necessário a retomada do crescimento, mas com um processo, ao mesmo tempo, de distribuição de renda. Aí passa pela reforma tributária, aí passa pelo aumento do salário mínimo. O salário mínimo precisa ter uma progressão, ele precisa ter aumento real, porque dele dependem milhões de brasileiros. A maior parte, 60 milhões de brasileiros aproximadamente ganham um salário mínimo, dos quais 17 milhões são aposentados, 18 milhões são aposentados. É necessário, sim, que haja essa recuperação do salário mínimo. É um ponto fundamental para que a gente tenha, inclusive, a retomada do crescimento econômico. POR A POS POR RÁ, POR RÁ! POR RÁ! Legenda Adriana Zanotto